Miga essas loucas, mais um tá contigo, tô aqui na rua da casa da Miga Louca Não sei quem é, surpresa, vamos lá, conhecer Ó gente, já tá aqui ó, olha esse endereço aqui ó Vim bater aqui, falaram que aqui tem piquinho, entendeu? Cadê esse abelho? Chegou! Chegou! Tem cachorro? Não! Tem piscina! Eita que legal, gostei! Pode entrar? Pode entrar! Gente, meu Deus, quanta gente! Oi, tudo bem? Me convidaram, viu? Não tô de pico não! Que legal, cadê as Miga Louca? Eita! Jesus! Olha isso! O que? É o aniversário que você tem daqui? Vira essa louca! Que bonita! Que bonita! Ó! Parece que você joga na piscina, tá? Oi gente! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo família! Tudo bem? Oi, calma! Prazer! Tudo bem? Vocês são muito lindas! Oi, calma! Fizemos homenagem pra vocês! Tudo bem? O que fazer? Você toma não? Não! Eu estava meio possibilitada! Tudo bem? E aí? Tudo? Quem foi que... Ela foi, eu não amo. A pique veio. A pique veio. A pique tava toda. Mas aí uma foi e trouxe roupa pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Falou que o preto é dobrado. Que legal, gente, que lindo, que gostoso. Quem quer essa cara? Sua? Você tava um telar. Foi você que eu falei que você tinha a cara que eu meiava bem? Tem blusa. E aí, eu vou ter que comer a blusa ou tem pique de verdade? De verdade. Licença. Que casa gostosa. Olha. Quem são seus filhos? O Breno e a Vitória. Ah tá, eles dois. E o resto? Tudo bem. Oi gente, tudo bem? Olá, o cunhado, o sobrinho. Que legal. Papai, vamos lá. Eu peguei um. Que casa gostosa. Que delícia. Minha mãe que ia amar, minha mãe tá perdendo. E ela fala, tira o quarto. Amiga, falou que eu vou vir pra chegar. Vamos agitar mesmo. Não precisa de hotel. Não precisa, não precisa. Coitado do hotel. Oi, tudo bem? Que cara linda. Parabéns pela família. Nossa, meu Deus. Gente, que chique. Aqui é o seu pai. Fernanda. Ela tem uma sala no quarto dela. Ela assiste o filme aqui, olha já. Meu marido adorava estragar a cama. Eu falei, não. Eu vou fazer uma sala no quarto. Então, antes dessa, você vai para a cama. A gente tá gastando a cama com esse aqui, né? Olha que legal as câmeras. Aqui é o seu. E a gente? Mas a gente tá com visita já tem três dias, né? É verdade. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Chique. Gostei. É nesse quarto mesmo que eu vou ficar. Olha aí essas quartas transparentes. Lindo. Amei essa casa. Lindo. Você nem precisa ir pra hotel por causa dessa. E essa piscina, ó. Ela usa muito? Muito. Porque aqui é muito quente, né? Muito grande. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Quartão, hein? Quartão. Olha essa cama. Que delícia. Muito bom. Ah, estou aqui. Quem não tem hotel, me fala. Não, eu sei. Eu não consegui atender o meu convite. Eu não sabia a casa de quem que era. Ele. 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 Obrigada. Aí eu falei, Aninha. Vê essa casa. Que lindo. Ai, ela gostou. Que você colocou o anúncio lá da turma em Goiânia. E aí, tia, chama a Thaís pra dormir na sua casa. Ah. Ó, encomenda de beijo aqui pro migo. Olha. Chames. 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 Um beijo. Ele também ficou. Ó. 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 Gojana são minhas. Ah. Meus meninos. Futebol de vocês. Olha essa cara, gente. Foi pescar. Foi pescar? Então, deixa ele pescando mesmo. Gente, eu amo isso. Olha o braço aqui, ó. Fogão a lenha. Ah. Meu Deus. Me segura, senão eu dou um tigun aqui dentro. Que que é isso? Me fala. Feijoada. Gente. Que louca essa mulher. Meu Deus. Me segura. Ó. Vem ver o Piqui. Fala. Que que é isso? Esse é o angu de New Bird. Angu, farofa. Hummm. Aqui ele. Aqui, ó. Delícia. O frango. O frango. Vocês aqui já estão tudo, ó. 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 Vocês aqui já estão, né? Tá tão, né? Almoça. Tudo me esperando pra usar? Tudo com fome? Olha, eu amo angu, amo. Vamos lá. Eita, noia. Ó, na dieta eu já como muito broco. Porque eu quero arroz sem nada. Coisinha branca. Posso comer um pão. Uma coisa que tem. O pessoal, quer dizer que é essa? Até que ela dá pra rua. Tem que ter isso tudo. Sério. Eu e as amigas. Nossa. Um preguinho com um caldinho. Estou emocionada, todo mundo que me acompanha sabe, ó, um piquinho, agordei muito por este momento de comer piquinho aqui no Goiás, então bem certinho na dieta, não sei, comer piquinho, filha, eu dou aula de comer piquinho, e aqui ó, botei um frango caipira, né amiga, frango e galinha, frango, frango caipira, farol, farol, zangu, piqui, e no outro prato, pra não misturar tanto, né, eu fiz um arroz com feijão, eu amo pé de porco, tem gente que não gosta, né, eu amo pé, orelha, rabo, tudo, velho, aí eu peguei um pezão aqui de porco, e só botei duas folhas de alface pra dar uma, entendeu, pra dar um frito, pra ser apresentado, mas, meu, me segura agora, tá aí, tá aqui tudo bonitinho, aqui você perde a linha, tem que ser com a mão mesmo, entendeu, não tem jeito, tem jeito de comer outro jeito, eu pego o trem, eu pego o trem, eu pego o trem, eu pego o bruxo, adoro, é assim gente, ó, você não pode morder que tem um monte de espinho, hum, isso aqui você tem que gostar muito, porque se você der uma deitadinha, milhões de espinhos, espinhos Manda lá sua língua, ae. A foto que você tinha gostado deu um caramba, que roupa linda. Carol. Antes Foi Quando eu te adicionei, me ensinei Eu casei e eu te decidi Deixei que é Eu também Eu também Como que é? Igual, você segue Fazendo uma amiga, segue desde Coleção Nossa Arte Agora eu vou fazer a coleção Como que vocês ficam a expectativa? Assim, ruim é na unha Pra saber como que vai ser Qual serão os modelos E vai comigo pro aeroporto Acompanha tudo Juntando as moedinhas de real Pra onde você vai Pra fazer o lançamento É uma curiosidade Se vai ser muito modelinho justo Ou mais esfogadinho na cintura O que que faz? A cor de cinza Geralmente outro no inverno É a mais top É a mais top A cor de cinza Amém. Passo a passo, que estou me hoje, com alegria, sempre presente em mim. Amém. 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 Quinto que você me faça por mais um favor, ainda não me chame de amém. Ainda não me chame de beber, porque era assim que ela me chamava. E o aquele do carinho é o mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de beber, ainda não me chame de beber, porque era assim que ela me chamava. E o aquele do carinho é o mais difícil de esquecer. Vem cá. Ainda não me chame de beber, mas eu não me chame de beber. Mas ele é muito fofo. Vou sentir saudade de você. Meu nego. Vem cá você, na doutora. Eu vou chorar. Olha aí. Cadê? E não tivesse no presente. Cancela esse Uber, anda. Não me chame de beber. Não há pessoa passar. Olha isso. Casalzão, casalzão. Ainda não me chame de beber, ainda não me chame de beber. Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Casa mobiliada a gente financia E se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino jogando bola E lá brincando de boneca E agora compara tudo pra me ouvir Em um, duas notícias, uma boa, outra ruim Então você vem primeiro A cadeira de casa não sou se pariu o cruzeiro Eu sumi por um tempo E pegaram a praia de boa no meio de janeiro Ou casa mobiliada a gente financia E paga em do renta as parcelas Não tá dinheiro, troca o carro, evite O jantar fora, o copinho garante a série Deus abençoe, foi um dia incrível Eu não queria ir embora mais Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa é você Volta! 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 É uma volta Obrigada Prazer Amém Muito obrigada Tchau Amém